Música Comecei a cantar, já nasci no meio da música Porque meu pai querido, minha paixão era músico Então eu desde bebezinha já nasci no meio da música Casei muito cedo, tive muitos filhos Fui só cuidando de filhos, de casa e tal Então não tinha como me dedicar a cantar Eu cantava assim em casa Mas depois já que meus filhos estão tudo graças a Deus criados, dependentes Então eu me dediquei a música Me dediquei a trabalhar o meu trabalho, graças a Deus Totalmente voltado para a terceira idade Eu amo, tenho paixão Por esse pessoal maravilhoso Foi encontrar tanto, fazer festa particular Daí foi, eu fui cantando profissionalmente Mas também canto com muito coração, viu gente? Com meu coração, de amor Eu amo o que eu faço Amo o meu trabalho Amo o que eu faço 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 Um mês, em média, assim, de uns quatro a cinco shows por mês. Geralmente, o meu show é quatro horas. É incrível, quatro horas de show, direto. E o show se passa, quando o vento terminou, depois já terminou. Então, é uma dúvida tão sublime, sabe? Tão sublime, que, assim, eu não me considero assim uma rainha. Eu considero assim, que eu faço parte da alegria deles, entendeu? Eu, realmente, eu faço parte da alegria deles, de cantar pra eles, de ver eles dançarem, certo? De extravasar, certo? E, no final do show, a gente tem o privilégio de ouvir dessas pessoas maravilhosas. E, Vilma, que bom! Que eu tô tão feliz de estar aqui, Vilma. Você me fez tão feliz por ter cantado minha música. Eu tava cheia de problema. Hoje em dia, eu tô aqui feliz, porque tô dançando com você. Então, eu me considero assim, a rainha, mas a rainha da alegria. De ouvir essas palavras tão bonitas de cada show que eu faço, cada convite que eu tenho pra fazer. Meu perfume, de todas as rosas, é igual a doce e presença. E meu amor, o amor estava aqui, mas eu nunca saberia que um dia se revelou quando te vi.